O cara me dá um picolé aí Ei, tá indo embora? Estou Mais um combate? A galáxia está salva Então venceu de novo? Olha só gente, é o gigante Talvez eu tente de novo Oh cara, esse skate é meu, usa o dele Radical! Foi pura sorte Não mesmo Foi sim E daí, minha mãe fez isso no ano passado Amor, ele vai fazer uma manobra completa Não mesmo Diz pra sua mãe continuar treinando Caramba Meu skate novo Então use o meu Caramba Tenho certeza? Quer que eu mude de ideia? Não, não Então vá embora Deixa eu experimentar Não, ele deu pra mim Ah, deixa eu experimentar Ah, deixa eu experimentar Não, não